Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bota mais um vlog. Esse é o primeiro vlog do ano de 2021. E eu começo ele fazendo a capa do meu caderno de anotações. Todo mundo tem uma agenda nova no começo do ano, mas eu já tinha um caderno que eu tava usando, então eu vou continuar usando ele, mas eu queria fazer uma capa diferente. Então eu peguei alguns rascunhos que eu já tinha de outro caderno do ano passado e fiz essa colagem, ficou bem bonitinho, bem diferente. São frases que eu mesma escrevi e que foram momentos importantes do ano passado. Então eu mesma personalizei a capa do meu caderno. Fica a dica pra você, já vai deixando o teu joinha. E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, que aqui tem muita dica legal da amiga. Bora, cuida! Cuida amiga! Bora começar a missão do dia. Essa montanha de louça pra lavar. O que que é isso? O que que é isso? Misericórdia! Mas sabe o que foi que aconteceu? Eu tinha uma esponja de lavar a louça e eu lavei o banheiro com ela. Aí eu não sabia que eu não tinha mais esponja. Quando eu fui lavar a louça, não deu pra lavar. Aí eu fui fazer a sobrancelha. Quando voltei, eu trouxe a esponja. E agora que eu vou lavar as louças. É isso aí. Bora, bora, bora! Cuida! MWIیں! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.